será recebida pela acadêmica Adivani Rosa da Silva Souza. Maria Fausta nasceu em 7 de abril de 1973 em Vila Velha. Filha de Tarsísio Lutero Eli de Santana e Sueli Pereira, é professora alfabetizadora, pós-graduada em Psicopedagogia, Artes e Educação Especial e Inclusiva, mestrando em Administração com linha de Pesquisa e Gestão Escolar. A paixão pela literatura começou cedo, com o incentivo de sua mãe, Sueli, que sempre a presenteou com livros. Casada com Arlen Rodrigues de Azevedo, é mãe de Ian Santana de Azevedo. publicou o livro Spot, O Cachorro e o Fujão, em 2012, e em 2020 publicou o seu segundo livro, Ian, Cadê o Sorriso? Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 28, que tem por patrono José do Patrocínio. Obrigado. 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 Obrigado.